Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui na minha cidade muito frio, muito frio, frio, frio mesmo. Gente, mas nós vamos a um passo a passo. Eu acredito que vocês vão gostar. Eu aqui vou fazer uma capa de almofada para uma almofada. Só que assim, ó, gente, a minha almofada eu reciclei, tá? A gente se desfez de um sofá que tinha uma almofada bala. Dos dois lados, só que uma a gente já tinha botado uma vez na rua e ela sumiu, a gente não achou mais. E aí, agora, eu não tenho mais o sofá, mas a almofada eu tinha. Então, eu tirei aquela capa velha que ela tinha, tá, gente? E vou renová-la todinha, junto com vocês, tá? Vai ficar a almofada nova. Vou aproveitar a espuma dela, que tava muito boa. Gente, mas pra isso nós vamos precisar de uns tecidos novos. Então, eu vou baixar a câmera e já vou mostrar pra vocês os tecidos novos que a gente vai precisar. Você, eu vou dar as minhas medidas, mas você não pode fazer pela minha medida se você fizer um... Se a sua almofada for maior que a minha ou menor que a minha, tá? Mas eu vou igual dar as minhas medidas, porque se você quiser fazer um forro pra ela e encher com fibra siliconizada, ela vai formar a mesma parte que tem das espumas. Então, assim, ó. Eu vou precisar de dois pedaços de tecido aqui. Eu já passei no ferro e já vinquei, ó. Já tá vincado, tá? Porque eu vou precisar dele dobrado. Então, eu vou precisar de dois pedaços igual aqui, né? Com as medidas de 50 centímetros de comprimento por 22 de largura. Então, seriam dois pedaços. Nós vamos, então, deixar esses dois aqui do ladinho, tá? Porque depois nós vamos usar ele. E também um pedaço de... Aqui vamos medir... De 50... Vamos medir a largura. Por 64, tá? É um pedaço de 50 por 64. Isso é pra nossa capa da nossa almofada, tá, gente? Nós vamos precisar de dois pedacinhos. O meu já... Já passei no ferro e já vinquei ele pra virar e fazer isso daqui pra envolver o lacinho. Então, nós vamos precisar de dois desses. E esses pedacinhos, eles têm 12 centímetros de comprimento e seis de largura, tá? Então, esses dois pedacinhos, né? Então, eles também vão ficar ali do ladinho. E nós vamos precisar de dois pedaços aqui, ó. Eu tenho dois pedaços aqui, ó. De tecido pra fazer os lacinhos. De 17,5 tá o meu, mas se você quer fazer de 17, dá também. E por 11 de largura, tá? Dois pedaços. De 17 vezes 11, tá? Vou deixar ali do lado. E eu vou querer usar também, se você não quiser na sua, mas eu vou querer na minha, ó. Esse pedaço de 50. Aqui eu cortei com 50, quase 54. Mas, teria 50 que é pra aqueles pedaços que vão nas pontas. Então, dois desse aqui, de bordado inglês, de 54 centímetros de comprimento. Eu gosto de cortar maior, nem se a gente precisa refilar. Gente, e elástico? Nós vamos usar elástico, porque se eu tô fazendo aqui ela com tecido de infantil, e se for pra uma criança usar no quartinho dela, se a gente fizer com laços de abrir, com fitinha e tal, eles vão tá sempre abrindo, e nunca vai tá bonitinho, arrumadinho. E se a gente fizer na ponta, com elástico, nas duas pontas, aí eles não vão tá abrindo, e vai parar mais arrumadinho no quartinho, tá? Então, por isso eu vou usar elástico, em vez de fita mimosa. Tá, gente? Fita de cetim, fita mimosa, na minha cidade a gente fala fita mimosa. Gente, aqui eu vou reciclar, ó, um tecido que era de uma, as costas de uma camisa, que não ia mais ser usada, e eu pensei, tá parado isso daí mesmo, vamos aproveitar. Então, as costas de uma camisa pra nós envolver, ó, pra nós envolver a nossa espuma. A minha espuma aqui, ó, gente, ela mede, vamos ver aqui, ó. Ela mede cinquenta e três, tá? Cinquenta e três centímetros. Então, gente, assim, ó, então nós temos que envolver essa espuma. Ela tem cinquenta e três de comprimento, e nós vamos precisar de cinquenta por sessenta pra fazer o... A parte do tecido que vai envolver ela aqui. Mas nós podemos também medir assim, ó, medir assim e ver quanto que ela vai dar, ó. Ela vai dar, ó, quarenta e cinco. Então, quando tu envolve ela toda em volta, dá quarenta e cinco. Aí, o diâmetro dela aqui na ponta... Doze centímetros de diâmetro em cada ponta. Se você quiser fazer um saquinho com doze centímetros de diâmetro em cada ponta, e no comprimento de cinquenta e três de altura, por quarenta e cinco, você vai fazer e vai encher. É uma ideia que eu vou dar pra vocês, ó. Enche de... Faz o saquinho e enche com fibra siliconada ou uma outra fibra antialérgica, que é a melhor pra criança, tá? Se você vai fazer pra criança. E daí, você faz a capa dela como nós vamos fazer a nossa capa agora, tá? E então, aqui, como a minha espuma está sem proteção, né, sem forro, eu vou usar esse tecido pra fazer o forro da minha... Da minha espuma, ó. Tá? Vamos dividir aqui na minha cidade. Tá tão frio, gente, que as mãos parecem que... Não tão frias, mas parece que elas ficam duras sem estar duras. Sem estar frio, assim, pra ficar durinhas. Mas, é uma bênção. Ó, eu vou fazer isso daqui com a minha, ó. E eu vou colar com cola quente, tá? Então, eu vou virar ela aqui pra mim. Ahn... A cola tá tão quente, que eu encostei aqui, ó, quase que me queimei. Ahn... Encostei sem querer. E veja o que dá. Cola quente é legal de se trabalhar, mas temos que cuidar muito. Olha aí, ó. Assim, a gente cola ela, e agora a gente vai colar ela aqui também, ó. Em cada ponta ali, a gente bota uma cola e cola o tecido, tá, gente? Olha aí. E sendo assim, ó, a gente consegue... Eu fiz assim a minha parte, olha aí, ó. Sendo assim, a gente consegue aproveitar muitas coisas que a gente não imaginava que iria aproveitar, né? Olha aí, ó. Se eu não soubesse costurar, se eu fosse uma dona de casa, uma mãe, uma avó que não soubesse costurar, Com certeza, com certeza, eu iria me desfazer de uma parte de espuma dessa, no lixo, aonde que outras pessoas pudessem, então, pegar e fazer o que quisesse. E assim, gente, olha o que eu vou fazer, e se eu tivesse que comprar essa espuma pra fazer, também ia custar caro pra mim. Então, assim, eu aproveito e faço. Posso até vendê-la. Se eu quiser vender, eu posso vender, posso doar pra uma criança, eu posso fazer um presente, porque ela tá em bom estado. Ela vai tá bem feitinha, bem caprichada. Agora, nós vamos reservar, olha aí, ó. Nós vamos reservar essa parte, e vamos, então, fazer a nossa parte que nós queremos fazer com aquele tecido bonito, tá? E eu vou tirar da tomada a cola quente. Pra trabalhar tranquilo aqui. Gente, quero que vocês possam acompanhar. O nosso primeiro passo. Pra fazer a nossa capa, tá? O nosso primeiro passo aqui, ó. Eu vou precisar novamente da minha espuma, pra eu ter certeza que eu tô fazendo, ó. A parte maior de 60, que aqui tava no nosso tecido, ó. Vai ser a parte que nós vamos usá-lo, tá? Pra parte reta da nossa almofada. Então, nós vamos pegar, dobrar ela ao meio, nesse sentido aqui, ó. E vamos fazer uma costura aqui. Só que antes, nas partes menores, nós vamos colocar as partes que vão ficar pra nossa almofada bala transir. Então, as partes menores aqui, ó. Nós vamos usar o nosso bordado inglês, tá? E o nosso bordado inglês vai ficar direito com esse direito daqui. Tá? Ó. Cortei maior, pra que sobrasse mesmo. Agora, nós vamos pegar uma daquelas duas faixas, tá? Que nós tinha... Gente, esse barulho é que a minha máquina de lavar tava ligada. Mais uma vez, estou gravando com ela funcionando. E agora, eu coloco essa faixa dobradinha, como vocês estão vendo aqui, ó. Junto com o meu bordado inglês, nessa parte aqui, e passo uma costura. Gente, aqui eu tô com uma linha bem tranquila, porque tô com um verde, desse verde glacial que tá aqui. Em cima e embaixo, um marronzinho que tudo tem aqui. Vamos ligar nossa máquina. Vamos fazer aqui um barremate no começo. Tá? Vamos costurar. Arremate no final. Gente, se você tem overlock, você passa depois uma... Passa na overlock, pra fazer um arremate nessa costura aqui, tá? Tá? Novamente, tá? O direito do nosso bordado inglês, para o direito do nosso tecido maior, que é o tecido principal. Faixinha dobrada, pega ali junto, e vamos lá. Arremate, gente. Não deixam sem arrematar, porque depois pode não precisar. Mas pode precisar, tá? Quem já fez puxa-saco-bala, quem já fez, é bem parecido, tá? Essa capa de almofada, ela é bem parecida com puxa-saco modelo de bala, bombom bala. Por que que eu quero logo fazer lá na overlock? Porque aqui... Aqui assim, gente, nós vamos... Logo em seguida, fazer mais uma costura pra passar o elástico, tá? Dentro dessa parte aqui, vai passar o elástico. Só que nós temos que passar uma costura nela pra isso. Só que daí, eu vou fazer na overlock, esse arremate aqui, ó. Pra que não fique desfiando, tá? Então, vamos lá. Eu vou só passar de uma máquina pra outra. E já volto aqui com vocês, vou fazer o... Isso aí, ó. Já passei ali na overlock, tá? Já está pronto. Vou cortar os fios da overlock, ok? Nosso trabalho ficou bonito. Vou mostrar pra vocês, olha aí, ó. Fica muito, muito, muito bonito mesmo, ó. E nas duas costuras que a gente fez, olha aí, ó. Agora, nós vamos virar pra cá, ó. Virado ela pra cá, ó, nós vamos passar uma costurinha de... De decoração aqui em cima, na parte que esse broderi fique viradinho pra cá, tá? Olha aí, ó. Tá? Que assim, ainda tem umas linhas da overlock, olha aí. A gente tira. Tá? E vamos lá. É uma capa de almofada, como todas as outras, são bem rapidinhas pra gente fazer, né? E fica muito bonito, tá? Passei naquele e vou passar nesse também, tá? Olha aí. Sem tirar da máquina, só vou levantar ali pra encaixar, ó. Sem tirar ali. Olha aí. Pronto. Não precisa nem de arremate, porque é uma costurinha mais pra bonito mesmo. Tá, gente? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora fazer a... Aquela costura que eu falei pra vocês, pro elástico, tá? E ela pode ser aqui assim, ó. Depois do broderi aqui, nós passamos essa tal costura, tá? Vamos fazer um arrematezinho, porque dentro vai passar o elástico, tá? Nós fizemos essa costura, tá? E vai ficar um espaço bem legal, tá? Vamos fazer no outro ladinho também, tá? Aqui já tem uns fios pra nós cortarmos. Ó. Vamos fazer aqui também. Arremate também, tá? Fizemos isso, vamos passar o nosso elástico, tá? Vamos passar o nosso elástico. Tá, gente? Olha aí, ó. Eu vou passar o meu com um alfinete de pressão, que eu ainda não comprei pra mim um passador de elástico. Então, eu vou passar pra mim aqui, ó, com um alfinete de pressão. Eu poderia ter feito com outro tecidinho, mas eu pensei de fazer um tecidinho infantil, que aí dá pra o quarto das crianças. Não vai ter muita coisa, a não ser os lacinhos, né, que vão decorar, né? E... Olha aí. Gente, aqui, ó, eu vou puxar pra trás e vou arrematar o meu elástico, tá? Vou arrematá-lo, ó. Fazendo um arremate assim, ó. Tá? Agora, isso aqui, gente, eu vou cortar os fios, tá? E vou tirar a minha joaninha, que é o alfinete de pressão, né? Aqui na minha cidade, eu aprendi com a minha mãe, chamando esse alfinete de pressão de joaninha. E agora, eu vou puxar o tanto que eu quero, tá? Ó, pra fazer o meu... Olha aí, gente. Fazer o meu franzido aqui, ó. Não precisa ficar tão, tão apertado ali, não. Então, aqui, eu vou, agora, ó... Fazer também o meu arremate aqui nesse outro lado, ó. Tá aí. Fazendo isso... Também vou tirar as linhas, né? E vou cortar a sobra do meu elástico. Vou pegar meu alfinete. Novamente, eu vou colocar no elástico. E vou passar no outro lado, tá? Aqui desse lado... A gente vai fazer a mesma coisa, no lado que tá a joaninha, tá? Vamos fazer o nosso arremate. Tá, gente? Aqui, nós vamos tirar a nossa joaninha, tá? Olha aí. Vamos cortar esses fios melhor, olha aí. Também tem. Tá? Só que aqui desse outro lado, gente, nós não vamos puxar ainda. Porque nós vamos fechá-la toda. Depois, nós não vamos costurar em cima, na partezinha. E aí, então, nós vamos puxar... Depois que nós colocar a capa nela, tá? Porque vamos que a gente apertou muito e ela não entra. Então, ela precisa entrar, tá? Pra garantir que ela vai entrar, nós vamos deixar aquela parte lá, pra terminar a nossa costura depois. Que aí, depois, a gente puxa e arremata e passa no overlock. Nesse lado, gente, pode costurar. Pode botar pra trás o teu elástico e pode costurar em cima dele, tá? Isso aí. Até pra firmeza, que ele vai ser uma coisa que vai ser bem forçado, basta fazer um arremate ali. Que a gente, na outra parte, a gente fechou, arrematou a parte que tava o alfinete. Que era a parte com pouca sobra de elástico. Daí, então, pra ele não escapar, a gente arrematou ele, tá? Aqui, não. Agora, aqui, ó, nós vamos vir até ali perto, tá? Olha aí, ó. Vamos fazer um arrematezinho antes, não em cima, tá? Ó, eu não fiz em cima, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Agora, eu vou passar, vou levantar aqui, ó. Vou passar o meu tecido pro outro lado, deixar o elástico sem costurar, tá? Ó, e vou de novo, e vou fazer também um arremate aqui, ó. Ó, tá? Agora sim, né? Agora sim, a gente vai cortar as linhas aqui, ó. E vai passar também na overlock essa parte, só cuidando pra não passar aqui em cima, tá? Que é um pouco bem difícil, mas nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer, tá? Eu vou passar ali no overlock e volto com vocês, tá bom, gente? Olha, gente, eu voltei, tá? Eu, como eu combinei com vocês, que eu iria passar a overlock aqui, ó, que tá? Ó. Na parte que a gente tinha arrumado o elástico pra ficar do jeito que era pra ele ficar, eu passei o overlock, ó. Passei em cima, olha aí, ó. E vim passando, ó. E quando chegou nessa parte aqui, ó, eu tirei o elástico pro lado, passei e, então, essa partezinha ficou sem. Mas, essa partezinha não tem problema, porque nós vamos puxar, vamos arrumar ali, vai ficar bem bonitinho. E a gente pode fazer um arremate à mão ali. Ó, nós vamos cortar aqui, ó, essa sobra, essa sobra de elástico e esses fios da overlock, tá? Ó, essas outras linhas da linha da máquina reta, aqui a gente tira, tá? E deixamos o elástico ali, tá? Pra garantir que nosso trabalho vai dar todo ele certo depois, tá? E a gente vai fazer aquele acabamento do outro lado com pontos à mão, tá? Aqui, ó, tá pronto. Olha aí, ó. Nosso bordadinho também, olha aí, ó. E aqui, por esse lado aqui, nós vamos colocar a nossa almofada dentro, tá? Olha aí, ó. Vamos torcer pra que nossa ideia toda deu certo, tá, gente? Olha aí, ó. Esse tecido, gente, que eu coloquei aqui na espuma, é muito bom, porque ele ajuda a deslizar na hora que tu vai pôr a capa. E a capa, ela não pode ser muito floxa. Ela pode ser um pouquinho, mas não muito, pra poder ela ficar bonitinha, jeitosinha, tá? Olha aí. Tá indo, que é uma maravilha. Nossa almofada, que beleza. Olha a parte que tá pronta, né? Olha aí. E agora aqui, então, né? Que é essa parte aqui, nós vamos puxar no elástico. Pra ela encolher também, ó. Olha que lindo. Olha aí, ó. Gente. E agora, assim, puxando aqui, ó, no elástico, a gente viu que ela ficou bem legal, ó. Vamos ajeitar ela. Isso aí, ó. E agora aqui, a gente vai costurar, tá? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui, a gente vai costurar com pontos à mão, ó. Pra nossa, nosso elástico não escapar ali, ó. Tá? Olha aqui, ó. Eu vou fazer. Aqui, eu estou com uma agulha e linha marrom, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou costurar esse elástico. Vou dar um nó aqui. Um pontos à mão. Quem não tem máquina, vai fazer toda ela com costura à mão. Então, vai ter que fazer essa parte também à mão, tá? E como nós temos máquina, já fizemos o resto todo, ele. Então, nós vamos agora aqui, ó. Só fazer esse final com pontos à mão. Tá, gente? Olha aí, ó. Bastante pontinho, assim, no final ali, ó. Aqui, a gente corta e deixa uma partezinha, tá? Olha aí. Essa partezinha a gente pode colocar aqui pra dentro. Olha que show. Gente, olha que show, ó. Nossa almofada, olha aí. Olha a nossa almofada, gente. Olha a nossa almofada. Gente, eu quero agora fazer os lacinhos pra nós colocar na nossa almofada, um em cada ponta aqui, tá? Então, nós vamos fazer o nosso lacinho. Nosso lacinho vai ser bem simples, não vai espuma, não vai... Não vai... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele não vai fibra e nem acrilol, tá? Nem manta e nem acrilol. O nosso lacinho vai ser somente costurado, tá? Nós vamos fazer primeiro... Essa costura... Nós vamos começar aqui no começo, tá? Fechando a maior... A lateral maior do nosso lacinho, tá? Deixamos um espaço aberto. E vamos... Pular aqui, ó. Pra deixar um espacinho pra nós desviar nosso lacinho. Tá, gente? Ó. Fazendo isso... Vamos fazer no outro também. E aí Vamos fazer no outro. Ok? e fizemos nos dois tá tiramos aqui ó pegamos ele e fizemos isso daqui ó abrimos tá para essa costura aqui ó ficar no meio ó e aí nós vamos fechar as duas pontas dois lados e aí e vamos fazer nos dois isso daí ó e aí 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 e aqui e aí e aí e aí e pronto e feito isso gente nós vamos agora abrir nosso lacinho e aí e pelo espaço que a gente deixou ó desligar um pouquinho a máquina tá aqui a gente deixou um espaço nós vamos desvirar o nosso lacinho por aqui ó e é um pouquinho demorado é um pouquinho complicado poderia ter feito um e deixado um para fazer com vocês acho que até já tem no canal aí aqui esses lacinho mas eu deixei os dois para fazer junto é todo o trabalho da almofada por completo passo a passo ela está agora sendo deixado aí o vídeo para vocês vocês que estão gostando desse vídeo o vídeo dessas ideias se você não esquece de compartilhar deixar seu like tá gente se não é inscrito eu convido a se inscrever no meu canal com todo carinho com todo respeito tá olha aí ó e aí e aí e aí e e aí e aí e deixa também seu comentário Gente, o comentário, eu gosto muito de ler os comentários, mandar um coraçãozinho pra vocês, tá? Quero mandar um abraço pra minha amiga Lena Maria, pra minha amiga Tatiana Melo, pra mãe dela. Quero mandar um abraço pra todos os meus inscritos, tá? Olha aí. Agora aqui, gente, esses dois pedacinhos que a gente tinha feito, né? A gente aqui pega o lacinho assim, ó. Junta ele aqui no meio e pega essa parte aqui, ó. E vamos passar uma colinha. Na verdade, eu tinha desligado a... Mas eu já vou ligar novamente. Tá, gente? Daí, a gente enrola ele todinho aqui, ó. E aqui embaixo, a gente cola, tá? A gente cola ele e o nosso lacinho tá pronto. Olha aí, ó. Tá? Vamos ver se a cola já deu. É que aqui tá muito frio hoje. Ela ainda não deu. Eu quero aproveitar esse tempinho pra dizer pra vocês, com todo amor e carinho, né? Eu amo todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Tenho colocado na presença de Deus, pra que o nosso Deus, que pode todas as coisas, entrar no lar de vocês, abençoando vocês, para vocês também serem vencedores. Gente, com muito carinho, com muito carinho, eu desejo... Uma quinta-feira maravilhosa, uma sexta-feira maravilhosa, um fim de semana maravilhoso pra vocês que se aproximam, tá? Um fim de semana que se aproxima maravilhoso, tá, gente? Se vocês querem que eu faça um vídeo ensinando uma outra coisa, pode me pedir que, se for do meu alcance, eu vou passar pra vocês, sim. Se vocês querem deixar um pedido de uma explicação um pouquinho mais detalhada, talvez, que eu não fiz, podem pedir. Eu vou me esforçar pra explicar melhor, tá bom? Olha, eu vou ver agora aqui, ó, já tá colando. Então, já tô colando o meu lacinho aqui, ó. E agora, com o meu lacinho colado, eu vou colar ele na minha almofada. A costura dela passou aqui, tá? Mas, eu não vou colocar na costura, vou colocar mais aqui. E eu vou colocar o meu lacinho aqui assim, ó. Aqui assim na minha almofada, tá? Olha aqui, ó. Vou colocar cola aqui, tá, ó. E vou colar aqui no lado. Como se fosse o lacinho de fita de cetim, tá? Olha aí, ó. Gente, quero mostrar ele aqui pra vocês, ó. Olha que amorzinho, ó. Ele é do mesmo tecido, tá? A mesma cor. Por isso, ele representa, não dá pra ver direitinho. Mas, ficou muito bonito. Eu gostei muito do lacinho assim, tá? E nós vamos fazer o outro junto aqui agora. Tá? Olha aqui, ó. Nós vamos pegar e fazer isso daqui, ó. Com nossos dedos mesmo. E vamos pegar a nossa fitinha aqui, que a gente deixou reservada, ó. E vamos fazer a volta toda em volta. Vamos passar essa fitinha. Olha aí, ó. Tá? Olha aqui, ó. Colamos a nossa fitinha e vamos passar a colinha e vamos colar a nossa fitinha, ó. Pronto o nosso lacinho e vamos colocar na outra ponta aqui, ó. Na mesma direção daquele lá, tá? Olha aí, ó. Aqui é município de Teutônia, é Rio Grande do Sul, aonde eu moro, gente. E é bem perto de Caxias do Sul, Garibaldi, tá? E é um lugar que o frio, quando tá frio lá, aqui também tá frio. Não tanto quanto lá, mas tá frio. E hoje, então, nós temos um vento bem frio aqui, ó. Tá bem frio mesmo aqui, tá? Vai ser um dia que vai ficar marcante, tá, gente? Colado o nosso lacinho, olha aí, ó. Colado o nosso lacinho. Olha aí, ó. Então, gente, eu vou levantar aqui, ó, a nossa câmera, nosso celular, olha aí, ó. Pra mostrar pra vocês a nossa almofada, olha só. Ela é bem grande mesmo, gente. Olha só. A maneira de mostrar ela pra vocês, ó, os lacinhos estão ali, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó, o nosso lacinho. Aqui, a outra parte, tá? Eu gostei muito. Se você gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E compartilha, tá? Com os amigos, amigas, ok? E até o próximo vídeo. Um abraço no coração de vocês todos. E aí, ó, 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 ó,